Em cheve de bandidos, ladrões fazem arrastão em baile funk Você tá na tiradente, zonde e o chicote estrala Vem tentar roubar meu kit, que a minha quadrada dispara Vem tentar roubar meu kit, você não volta mais pra casa Vem tentar roubar meu kit, que a minha quadrada dispara Vem tentar roubar meu kit Vem tentar roubar meu kit, você não volta mais pra casa Vem tentar roubar meu kit, que a minha quadrada dispara No baile, só kit caro, vem com a tropa do Vapo 15k no meu corpo, la coxa é ima de rato Não pensa que nós é bobo, tenta os torte arrombado Se tenta roubar os menor, vai voltar debrulhado Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar debrulhado Em cheve de bandidos, ladrões fazem arrastão em baile funk Você tá na tiradente, zonde e o chicote estrala Vem tentar roubar meu kit, que a minha quadrada dispara Vem tentar roubar meu kit, você não volta mais pra casa Vem tentar roubar meu kit, que a minha quadrada dispara Vem tentar roubar meu kit, vem tentar roubar meu kit Vem tentar roubar meu kit, você não volta mais pra casa Vem tentar roubar meu kit, que a minha quadrada dispara No baile, só kit caro, vem com a tropa do Vapo 15k no meu corpo, la coxa é ima de rato Não pensa que nós é bobo, tenta os torte arrombado Se tenta roubar os menor, vai voltar debrulhado Vai voltar, 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 vai voltar